É tarde, eu já vou ir Preciso ir-me embora até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz moleque, não demore, abraçando É tarde, eu já vou ir Preciso ir-me embora até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz bichinho, não demore, abraçando Se eu demoro, mamãezinha Dá-me esperar pra me castigar Tá doido, moço? Não faço isso, não Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo no meu coração Tá doido, moço? Não faço isso, não Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo no meu coração E eu ando com Jesus Cristo no meu coração Obrigado.